Olá, chicos e ticas, bem-vindos à La Classe Espanhola de Uri, professora Leda Jane, na área aqui do hashtag Fique em Casa Aprendendo no canal 10.2 na TV Educação, todo tempo, todo dia, manhã, tarde, noite, muito conteúdo para vocês, peguem o material de vocês, caderno, caneta, colocam aquela água geladinha do lado e vamos estudar. Hoje nós vamos falar sobre verbo, continuar falando sobre verbo no subjuntivo. Nós vamos focar em dois verbos que são muito comuns a diversos textos, tá? Então nós vamos falar de verbos irregulares do presente do indicativo, que são os verbos tener e venir, que são ter e vir, tá? Então, usando o presente do indicativo no espanhol, como isso funciona? O presente do indicativo indica uma ação expressada pelo verbo que se dá no mesmo momento em que se fala, tá? O momento que eu estou falando é que eu estou praticando aqui uma ação no indicativo, tá certo? Então, por exemplo, eu estudo espanhol, eu falo espanhol, estou fazendo isso aqui agora, tá? Tu eres meu amigo, eu tenho hambre. O presente do indicativo também é usado para expressar ações frequentes, como por exemplo, eu sempre vou à escola em autobús escolar, eu sempre vou a escola no ônibus escolar. Ações no futuro. Em o próximo mês, meus companheiros, meus colegas vão sair de férias, né? Então, expressar ordens, expressar ordens. Por que não tomas os dias livres de trabalho? Então, por que você não tira alguns dias de descanso, alguns dias livres no trabalho? Antes de começar, é bom saber que os verbos em espanhol não são as coisas mais fáceis e legais de se aprender, mas tem uma importância fundamental para o aprendizado do idioma. Eu sempre coloco para vocês aqui, toda aula de verbo, que o quantitativo de verbos em espanhol, ele é maior do que em português, tá? Então, por isso ele precisa uma atenção maior. Numa aula passada, nós trabalhamos os 20 verbos mais comuns, tá? No uso da língua espanhola nos textos que a gente vê nas provas do Enem. Foi baseado em atividades que são desenvolvidas no Enem. Hoje, portanto, eu trouxe para vocês alguns, além desse destaque aqui em azul, que são os verbos mais comuns, eu trouxe também para vocês mais dois verbos específicos para que a gente estude e aprenda e vocês possam observar, assim, a questão da terminologia e dos tempos verbais, tá? Que são bem mais que em português. Então, aqui os verbos mais comuns que eu tenho em espanhol são o verbo ser, estar, tener, que é o verbo que nós vamos aprender hoje, ir, venir, que é um outro verbo que nós vamos estudar hoje também, estudiar, hablar, trabajar, comer e vivir, tá certo? Então, nós vamos estudar hoje o verbo tener. Eu tenho uma bicicleta. Professora, em alguma outra aula a senhora colocou também a questão de bici como bicicleta. Sim, assim como nós chamamos bike, né? Muitos de vocês chamam ah, vou pegar minha bike, que a gente já associou que bike é bicicleta, uma espécie de gíria para nós em português, embora bike é bicicleta em inglês, tá? A gente também usa o mesmo termo bici para reduzir a palavra bicicleta em alguns países hispanohablantes, tá? Então, eu tenho uma bicicleta e eu tenho aqui o indicativo do presente do verbo tener. Então, ele fica assim, eu tenho, tu tienes, él, ella tiene, nosotros ou nosotras tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, tienen. Observem bem como se faz a construção do radical desses verbos, tá certo? O que é radical? É a raíz, é a base do meu verbo, tá certo? Eu tiro a terminação, o verbo no infinitivo, ele é tener. Eu tiro o er, que é a sua terminação de segunda conjugação e vou fazendo as suas construções para poder montar os seus tempos. Então, no pretérito imperfeito compuesto do indicativo, como é que vai ficar? Eu he tenido. Aí eu vou pegar o verbo auxiliar para colocar antes do meu verbo principal, tener, tá? Então, tu has tenido, él ha tenido, nosotros hemos tenido, nosotros hemos tenido, vosotros habéis tenido, ellos han tenido. No pretérito imperfeito, tá? Como é que ele vai ficar? Observem bem que eu vou voltar a tela e olha aqui, no perfeito compuesto, eu acrescento um verbo auxiliar. No pretérito imperfeito, eu não acrescento nada. Eu tenho que focar no meu verbo principal. Então, yo tenía, tu tenías, él tenía, nosotros teníamos, vosotros tenías, ellos tenían. Indicativo, pretérito plus, como perfeito, mais que perfeito. Nós já estudamos também esse tempo em outra aula, tá? Que é o mais que perfeito, que também pede um verbo auxiliar. Como é que vai ficar? Yo había tenido, tu habías tenido, él había tenido, nosotros habíamos tenido, vosotros habías tenido, ellos habían tenido. Pretérito anterior, tá aí, uma coisa que não tem no português, tá? E eu vou mostrar para vocês mais alguns que não tem no português aí. Então, o pretérito anterior, ele é utilizado mais em termos jurídicos, é pouco utilizado na forma coloquial. Ele é mais em termos de peças jurídicas e também na linguagem formal do espanhol. Vocês sabem que, assim como o português, a gente tem a linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia, e nós temos o português formal, que é aquela língua mais estruturada, mais gramatical, que a gente costuma dizer que é o português mais correto, tá? E lembrando, gente, se eu me fiz entender, se eu me fiz compreender, eu estou falando corretamente. Óbvio que eu tenho que ter, no mínimo, noções gramaticais, tá certo? Então, como é que fica no pretérito anterior o verbo tener? Sempre utilizando um verbo auxiliar. futuro outro que não tem em português o tempo condicional simples e condicional compuesto qual é a grande diferença de um para outro o simples, a gente já sabe tudo que tem uma estrutura simples eu estou me referindo a um termo só então aqui eu tenho tendria composto eu tenho mais de um núcleo eu tenho mais de um termo, então eu tenho um auxiliar, mais o meu verbo principal, como é que fica o simples eu tendria tu tendrias ele tendria, tendríamos tendrias e tendrían condicional compuesto aí eu já vou colocar dois verbos, um auxiliar e um principal, são dois núcleos então, eu habría tenido tu habrías tenido ele habría tenido nosotros habríamos tenido vosotros habrías tenido ellos habrían tenido observem que eu só conjugo só muda a minha conjugação só muda a minha minha estrutura de radical no verbo auxiliar que é no caso o verbo haber tá que fica abria abrias abria e o verbo principal que é o verbo tener ele permanece da mesma forma da primeira pessoa até a última tenido 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 até no final então, quando eu tiver essa estrutura eu tenho o verbo está conjugado no tempo condicional compuesto subjuntivo presente yo tenga tu tengas que a gente vai fazer aquela construção do português que yo tenga que tu tengas tá que ele tenga tengamos tengas e tengan no subjuntivo pretérito perfeito como é que vai ficar lá vem o verbo auxiliar observem que não só nesse mas em todos os outros verbos todas as vezes que eu tiver algo relacionado ao pretérito perfeito ou imperfeito eu vou ter um auxiliar tá e esse auxiliar é quem vai ser conjugado olha só yo haya tenido tu hayas tenido permanece da mesma forma el haya tenido nosotros hayamos tenido vosotros hayas tenido e por fim ellos hayan tenido bem professor eu acredito que esse monte de conjugação a esse monte de tempo terminou a questão dos tempos verbais não é olha só o que eu trouxe pra vocês subjuntivo pretérito imperfeito uno eu tenho duas formas como vocês estão vendo aqui então como é que fica um eu tuviera tu tuvieras el tuviera nosotros tuviéramos vosotros tuvierais ellos tuvieran não existe em português esta forma de conjugar imperfeito um imperfeito dois quando eu devo utilizar um quando eu devo utilizar outro aí depende do meu contexto nenhum dos dois está errado todos os dois estão corretos então o meu contexto é quem vai me dizer a melhor forma de utilizar mais outro aqui que o português não tem o português tem o mais que perfeito que é o plus com o perfeito em espanhol mas é só esse aqui eu tenho um e tenho o dois então eu tenho duas formas que vão funcionar na sua colocação da mesma forma do anterior então eu vou sempre conjugar o que? o meu verbo auxiliar o meu verbo principal que é o verbo tener que nós estamos estudando vai permanecer na sua forma original a mesma coisa acontece com o plus com o perfeito dos que eu não vou conjugar todo porque a gente ainda tem bastante coisa para ver mas vocês observem que nós estamos conjugando nesse caso sempre o verbo auxiliar e o verbo principal permanece na sua forma de origem desde a primeira pessoa ele vai dessa forma sem mudar sua estrutura até o final aí eu tenho aqui o subjuntivo no futuro e eu tenho um futuro perfeito tudo que é relacionado ao perfeito vou repetir para vocês tem que ter o auxiliar então eu hubiere tenido hubiereis hubiereis percebem a conjugação sempre no auxiliar hubieremos tenido hubiereis tenido e hubieren tenido imperativo tem imperativo em espanhol professora tem imperativo tem gerúndio tem participio então o imperativo tu tem usted tenga nosotros tengamos vosotros tener e ustedes tenga esse é o imperativo só existem essas formas tá não tem imperativo negativo imperativo afirmativo em português nós temos gerúndio teniendo teniendo observem que o gerúndio tem aquela mesma regrinha do português terminando em ndo tá é a mesma regrinha do português e o participio segue a risca da regra em português tenido para primeira conjugação ado e para a segunda conjugação edo e ido tá indicativo presente do verbo venir então o verbo venir que é o verbo vir ele tem as mesmas construções que nós vimos no verbo tener tá os mesmos tempos verbais segue a mesma programação nós vamos passar aqui são muitos tá como a gente viu no verbo tener o que não der aqui para você acompanhar você acompanha lá na plataforma com salve dia que esse material fica lá salvo tá além das atividades que vão estar disponíveis para vocês treinarem gente olha é muito importante verbo é chato principalmente espanhol não vou dizer para vocês ah é oitava maravilha do mundo não vou falar isso tá é chato é chato é complicado mais do que o português com certeza certo mas eu preciso aprender eu preciso compreender verbo a gente não decora a gente compreende a gente assimila a gente faz links que a gente possa se lembrar na hora de uma conjugação da mesma forma como nós fazemos em português ninguém domina todos os verbos em português tá como tabuada de vez em quando não dá aquele branco na gente matemática pois é então é a mesma coisa você tem que fazer associações para daí você não se perder nos tempos verbais do espanhol que são muitos certo e saber o verbo é saber a sua a sua tradução e as suas conjugações principais você consegue traduzir um texto com mais facilidade um enunciado de questão com mais facilidade então vamos ver o verbo venir presente do indicativo eu vengo tu vienes ele viene nosotros venimos vosotros venís ellos vienen no pretérito perfeito compuesto eu já vou lembrando a vocês que todo processo perfeito ele tem o verbo auxiliar como lá no verbo tem então eu he venido tu has venido ele ha venido nosotros hemos venido nosotros vosotros habéis venido eles han venido pretérito imperfeito imperfeito eu tenho eu venia tu venias ele venia nosotros veníamos vosotros venias eles veniam imperfeito não tem verbo auxiliar perfeito tudo que está relacionado a perfeito tem verbo auxiliar plus com perfeito então eu tenho o verbo auxiliar eu había venido tu habias venido e assim sucessivamente e observem que eu continuo fazendo a conjugação apenas do verbo auxiliar e o meu verbo principal tem a mesma conjugação a mesma terminação lá do início venido aqui está no participio lembra aquela regrinha que a gente estudou apenas o verbo plus com perfeito o tempo plus com perfeito que ele é composto de verbo auxiliar mais o verbo principal no participio pois é o plus com perfeito não tem mistério se você conseguir conjugar corretamente o verbo auxiliar o verbo principal basta jogar ele para o participio que termina ado ou ido pronto você já ganhou a sua questão já ganhou o seu dia no pretérito perfeito simples olha só uma curiosidade o pretérito perfeito simples é o único que não vem com auxiliar fez bem a gente parar bem aqui nessa tela para dar essa lembrança para vocês o perfeito simples ele não tem dois núcleos então ele não tem dois verbos ele não tem auxiliar ele é cru como a gente costuma dizer eu vine tu viniste ele vinou nosotros vinimos vosotros vinisteis ellos vinieron vinieron então no pretérito anterior eu já vou utilizar o auxílio do auxiliar tá o auxílio do auxiliar ficou esquisito o auxílio do verbo auxiliar então o indicativo do pretérito anterior tem a mesma construção do plus com perfeito tá ele é composto de um verbo auxiliar mais o verbo principal no participio e no futuro ele vai ficar da seguinte forma de eu vendrei tu vendrás vendrá vendremos vendreis e vendrã e também vai no futuro o perfeito vai lá contar com o auxiliar tá a ber a ber é o verbo auxiliar da maioria dos com perfeitos tá e dos perfeitos então você precisa apenas treinar treinar e treinar pra isso é que a gente tem uma gama de material lá disposto lá na plataforma tá certo gente então por hoje a gente fica aqui até luego